Primeiramente um forte abraço pro meu mano DJ W7 Diretamente de Itacoa, revelação MC Júnior MP Forte abraço é noz que tá, forte abraço é noz que tá A questão de terno é o nome desse safado Cadê as taxas reduzidas, aumento do salário Polícia na rua fortemente armada Criança fora da escola e a mãe desempregada Visão de um país dominado pelo sistema Onde ordem, progresso, união passa de um simples tema Nossa bandeira tá suja e vocês causarem esse problema Nossa bandeira tá suja e vocês causarem esse problema Pode falar que vocês tem poder perante eles Mas jamais irei fazer parte disso Irei ver, querer corroer a minha mente Eu não tenho controle sobre as minhas palavras Quando o principal over é os canalha de gravata Aperta a mão, promete coisas que não pensei em cumprir Para pra você ver, tenta nos entender Que destruição só vai trazer destruição Tá querendo combater fogo contra fogo E tá esquecendo de novo do nosso povo Mas não é o rico que perde nisso não É nossas favelas, comunidade morral Sou mais um favela, voz com as extinção Que surgiu das cinzas com mais uma canção Eu não falei mentira não O papo é só visão Se eles tem uma maleta é pra não chamar atenção Não precisa de nem oitão e nem de tocar ninja Vai com a maldade no olhar e a cara mais limpa E se for puxar caminhada tu vai entender Que a cara desse sujeito tá mais suja que as águas do Tietê Tietê Por isso em forma de canção vim dizer Por isso em forma de canção vim dizer Ordem e progresso Ordem e progresso Chega de corrupção Mas é o que eu peço Ordem e progresso Ordem e progresso Chega de corrupção Mas é o que eu peço Mas é o que eu peço pro nosso Brasil